E aí galerinha do YouTube, aqui é o Leo do canal Dicas para PC E hoje eu vou mostrar como mudar a textura do seu Minecraft Primeiramente você abre o seu navegador Lá no Google, escreva assim Forum Minecraft Textura 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 Text 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 Daí vai ter a página e tudo Daí você procura o local de download Daí só vai ter o link Esse aqui já tá na cara Download Clica aqui Daí vai aparecer Clica em download Por enquanto quando vai pra chama Você vai fazendo o seguinte Você vai aqui Se o seu for o Windows XP Você vai clicar em iniciar Eu acho que vai ter escrito executar como O meu Windows 7 Opa Já clica direto Daí já vai ter aqui Escreve %appdata %appdata % de novo No Windows XP Talvez Clique em executar Talvez não apareça Se romani Mas no Windows 7 Aparece Clica em .minecraft Clica em texture packs No meu eu já tenho umas 4 aqui Pelo jeito que eu já baixei Mas você, não sei se é a primeira Você clica Segura Arrasta Até a parte Solta Daí fecha, minimiza Ai tem uma Sei lá Avissem o minecraft Peguei Aqui em texture packs Daí eu tenho vários aqui Só que assim, você vai clicar no que você quer Não é pra apertar aqui Aperta em download Clica e aperta download Daí aqui já mudou um pouco, como você pode perceber Deixa eu só fazer um negócio aqui E agora mudou, e agora mudou muito né, como pode perceber Olha só Mudou Pra caramba Então pessoal Por hoje é só Até a próxima Fui